E vamos nessa, Cyber Espaço, vamos conseguir os últimos itens, se eu lembro bem eu só tenho que conseguir uma boa nota, então a preferência é não ficar levando muito dano, avançando rápido, porque conseguindo os rank S que eu vou conseguir os itens dessa fase, sendo que o primeiro já foi o tanque para aumentar minha vida, eu já tenho que pegar o segundo. E aí o bom dessa arma aqui que por coincidência a fraqueza do boss, vai se livrando do que tem à frente. Foi pego uma vez, porque isso aí me faz perder um tempo gigante. Vamos ver se um foi suficiente. Não, um não foi suficiente. Vou pegar assim ó, mas eu pego o e-tank. Agora eu só volto pegar o último item, realmente o mais difícil. aí, lag, 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 lag. Um pouquinho, consegui. Acho que é mais inteligente da minha parte, bem pelo meio assim. aqui. Daqui a pouco eu paro o alarme da água. A diferença é depois que eu beber água. É. Tá, essa aqui já era. Tá. Realmente eu fui mal demais. E dar a volta por cima. Eu acabei usando muito poder nas outras etapas. Pelo menos sem ter a pressa para os outros. Eu acho que acabei de falhar. Por isso uma setinha no final. Bom, lá vamos nós de novo. Só que dessa vez eu tenho um item. Tem um item, mas não a capacidade de usá-lo decentemente. Passando meio por baixo. Deixa eu vir mais dessas esferas. De fato, eu sou bem mais rápido assim. Tirando a parte que eu fui pego por uma delas. Esse vai ser o tempo que eu preciso. Só. Nossa. Acabei não dando dispara-tempo. Assim, porque é mais rápido. E... Deu. Deu por bem pouco, porque já tinha aparecido rápido. Por isso eu pego a última parte da armadura. X. Estou lhe dando um novo capacete. Esse capacete irá otimizar a energia. Suas armas especiais. Isso deve incluir os requisitos especiais de energia. De armas para quase zero. Agora você pode usar suas armas especiais. Definitivamente. Ou seja, praticamente só tem que me preocupar com os tigros carregados. E é, eu acho que a outra luva teria combinado mais. Ou seja, ó. Para dar um exemplo. E o que nem gasta. Para gastar, você manda o tiro forte. Agora vamos passar por essa etapa aqui de verdade. E sim, eu falei no meio do Lorde sem querer. A outra vez eu cheguei aqui e eu só fiquei me matando para perder as vidas e poder fazer logo aquela parte ali. Vamos lá. Eu até avancei para ver se eu encontrava um espinho assim. Mas eu não encontrei. Então, é. Complicado. Complicado. Eu tenho que virar. Assim eu consigo avançar. Pronto. Agora dá mais um tirão. Acabei passando aqui botão, mas acho que não faz muita falta não. É, na verdade foi até bom não ter pisado nele. É, o caminho já está aberto. É isso aí. Negócio ali para eu fazer sumir essas esferas. É só isso? É, olha só. Então vamos lá. O último dos oito Mavericks. Possivelmente o mais difícil? Sinceramente não lembro. Eu estou descobrindo a escada de cada um agora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Impossivel. Sua potência é... Ilimitado? Quem é você? Por que você está... Fazendo isso comigo? Olhes para testar suas habilidades. Simplesmente isso. Que? Se prepare. Isso aí já serve ao Sigma. É um detalhe que eu esqueci de falar que aparece ali... Abaixo da vida indicando se ele é membro da... No caso seguidor do Sigma. Ou membro da... Força Replight. Ai. Ficadinho. Pronto. Ficando mais longe dele é mais inteligente. Eu perdi vida demais. Essa etapa aí está bem mais amigável. Fica meio pelo meio. Dá um tempinho. Dá sorte dele não fazer isso. Ok. Esse tio só me persegue. Consegui desviar do último. Ah. Percebi de primeira. Ou não. Ou sim. Eu só apertei o R2 aqui. Eu mandei o super ataque da madura. Eu mandei o super ataque da madura. Isso aí, eu tenho um laser apontado Tipo um lápis